Oi oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e vocês estão no diário da Carol E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido Hoje gente, chegou o grande dia Pra quem tá acompanhando aí, viu que eu comprei o iPhone 12 Eu gravei um vídeo na loja comprando Só que eu comprei ele na pré-venda Então ele não tinha chegado E hoje eu vou buscar, ele já chegou na loja Estamos indo lá no shopping Eu tô muito ansiosa, gente, porque eu ainda não vi ele pessoalmente Não sei como ele é assim E eu tô muito empolgada E vocês vão acompanhar tudinho comigo Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade Então vamos lá que vai ser super legal O shopping, ele tá muito cheio Eu acho que é porque hoje é feriado Mas, né, nós viemos aqui pegar o celular Então estamos indo lá na E-Place Olha que legal, aqui já tá com os banners Ai, que maneiro Gente, olha que lindo Esse aqui é o preto, não é o prata Ai, foi pela vez de bebê, filha Ele é muito lindo Obrigado Ah, cadê o meu? E olha, gente, tem várias Tem o Pro, normal Esse é Pro, normal? É, o 12 Pro Tem o 12, vermelho E o Pini Olha aqui, ele parece 5 Ele parece 5 Parece muito Só que com a câmera, sim Sim Cadê a mãe quando lá? Acho que, acho assim Eu não imaginava que eu estaria tão ansiosa assim Mas eu tô muito ansiosa Pra ver o meu filho E... Ai, gente, meu Deus O Bruno, ele tá atendendo agora Minha mãe falou ali Então vamos esperar A minha mãe tá falando aqui Que ela também tá ansiosa Tão ansiosa por quê, mãe? Porque eu vou ganhar o 11 da Carol Mãe, o seu celular tá uma situação precária, né? Tá muito precária Gente, juro Eu não achei que eu ia estar ansiosa Mas eu tô muito, 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 muito Eu tô tipo... Quero logo pegar ele Meu neném Vai abrir agora? Vou Parabéns, eu acho que ele se mandou bem fora É, tá inspirada? Tô Caramba Gente, eu... Ai, meu Deus Nossa, gente Então ela resolveu abrir agora É Meu Deus Ai, meu Deus Ai, em casa, gente Eu vou mostrar pra vocês certinho Gente, eu não sei nem tirar Como tira Aqui, ó Nossa, ele é lindo Eu amei Olha, meu bebê tá tudo bem Ó Já saí aqui da Apple Da ePlace E estou aqui com o meu celular Estou muito ansiosa Agora eu tô indo comprar uma capinha, né Porque assim, eu não comprei nenhum sem capinha E quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes direitinho Vou mostrar com o meu Gente, sério Eu tô muito empolgada Pra passar logo as minhas coisas Pra eu poder começar a usar E também ver a câmera como é, gente Porque assim O que ficou aparecendo ali Eu quase não mexi, assim Pra eu não ver como a câmera Como essas coisas Porque eu tô ansiosa Agora nós vamos abrir ele aqui Pra colocar a película Ai, meu Deus Eu tinha Vamos colocar a película nele E, gente Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra ele Pra vocês todo o detalhe Agora o meu 11 A gente tá tirando a película Pra colocar uma nova Nossa, olha isso A película Aí a gente vai colocar uma nova Pra minha mãe Que, né, gente Proteger da minha mãe também Agora sim, gente Película colocada Capa comprada Agora vamos para casa Pra poder mostrar Todos os detalhes Do meu novo bebezinho Do meu novo filho E também já vou passar As minhas coisas Ontem eu fiz uma limpeza À noite, né Pra eu não passar coisa a mais Pro celular novo Então, let's bora Cheguei em casa Mas aí chegou o momento Da gente mostrar pra vocês O iPhone 12 Pro Max Gente, eu coloquei aqui A caixinha do meu 11 Né, que é o que eu estou usando atualmente E olha a diferença, gente Olha como diminuiu a caixa, né Tipo, ela ficou mais achatada É assim que fala? Olha, gente Olha isso É quase duas dessa Só que Por que aconteceu isso, gente? Provavelmente vocês estão vendo aí Na internet Que Não vem com carregador Nem fone de ouvido Vem só o fio Não vem a caixinha Ai, eu já abri Mas então Vamos mostrar o celular Tá 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 Gente Olha que coisa mais linda Meu Deus Ó Eu já coloquei película nele Nossa, ele já tá Vamos mostrar o celular Mas você tinha mostrado Já lá na loja Ah, mas eu não mostrei totalmente todo o detalhezinho, entendeu? Ah, então tá bom. Agora a gente vai mostrar todo o detalhezinho dele, gente. Vamos lá, detalhadamente eu quero saber. Aqui nós temos o 11, dá pra ver que ele é maior, um pouquinho maior, eu achei que fosse mais. Assim, quase não dá pra perceber. É maior, mas um pouco. Assim você vê que é pouquíssimo, aqui ó. Deixa eu ver, ah, é aí. Tá vendo? Deixa eu ver em cima, tá certinho? Tá. Não, bota em cima, bota em cima. Aham. Ó. E aqui, gente, a câmera é maior, olha isso, olha o tamanho. Nossa, isso aqui tá minúsculo perto. Tá muito pequenininho. Não é a câmera, na verdade, é esse quadrado aqui, né? A câmera em si também. A câmera também? A câmera também, o redondinho. Ah, verdade. Tudo é maior. E olha aqui, ele é mais pro alto, ó. Tá vendo a câmera? Uhum. Olha isso, gente. Deixa eu ver desse. Vira de lado. Deixa eu botar assim. Olha, tá vendo? Tô vendo. E esse aqui? Então, esse aqui é mais grandalhão. Eu não sabia que era tanta diferença assim. Quando eu olhei assim por foto, eu falei, cara, atrás não tem nenhuma diferença. É quase a mesma coisa. Mas não, gente. Dá pra ver sim a diferença. Olha aqui, essa bolinha também não tem no outro. É maior. E ele é grandão. Ó, tá vendo como é a bolinha desse? Não tem. Então, dá pra ver. E a lateral? A lateral é toda prata. E a minha é dourada. E a lateral é quadrada, gente. É tipo no estilo do 5, do 4. A partir do 6 que começou a ficar arredondado, né? E assim, eu sinceramente eu acho mais bonito assim quadrado. Como você acha, mãe? Você acha mais bonito arredondado ou quadrado? Ai, tô na dúvida. Nossa, eu acho lindo o quadrado. Na verdade, ele começou redondo, né, Carol? Sim, gente. Ele começou redondo. A gente conseguiu pegar um 3GS, gente. Que foi assim, um primeiro primeirão lá, ó. De muito tempo. E a gente vai gravar um vídeo mostrando todas as diferenças de cada iPhone. Do 3 até o 12. Então, aguardem o vídeo que eu tô super ansiosa pra ver como a Apple evoluiu. Então, gente. Eu estou apaixonada demais. E como vocês viram, a cor que eu escolhi é a prata. As cores mais bonitas pra mim foram o prata. E qual era aquela cor meio preto? Como é o nome? Não. Era cinza? É, que era da cor do seu computador. Então, era um preto, um cinza. Eu achei ele lindo, 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 lindo. O dourado eu não fiquei tão apaixonada. Mas eu acho que é porque eu já tô meio enjoada, né, gente? Que assim, o meu antes desse também era dourado. Mas eu achei lindo. Eu não tô enjoada, não. Dá licença. Esse é meu agora. É meu ainda. Não. Ai, gente. Eu nem liguei ele ainda. Eu ligo. Você não ligou. Eu não liguei, não. Vai ligar junto com o pessoal. Ah, a maçã. Já pensou se você liga? Parece uma pera ou uma uva. Nossa, imagina. Pera pad da Nick. Cheio de dedo já. Hello. My too, my too. Agora vamos mostrar os acessórios. Vamos lá pros acessórios. Vamos lá pros acessórios. E, gente, aqui na caixinha vem a chavezinha normal do iPhone pra colocar chip e tal. E esse adesivo que vem em todo produto da Apple. A gente nunca usou, né? É. A gente deve ter várias aí por aí. E temos aqui o famoso acessório. O único acessório que vem que é o fio. Né, gente? Não vem a caixinha. Infelizmente, a gente tem que comprar a caixinha à parte. Mas, né? Fazer o quê? É a vida. Eu comprei, né? Uma capinha transparente mesmo. Porque eu vou ficar um tempo usando transparente. Porque ele é muito lindo. Ai, gente. Coloquei a capinha aqui, ó. Ai, gente. Ela é muito linda. Tô muito apaixonada. E também a minha mãe, ela vai ficar com o meu 11. Como eu disse pra vocês. E ela comprou uma capinha pra ela também. Que, assim, ela não gosta das minhas capinhas, mãe. Que que é isso? Que preconceito é isso com as minhas capinhas? É que eu queria uma capa nova, pelo menos, né? É. Pra parecer que o telefone é novo. Mas o telefone é novo, gente. É novo, gente. Ó, ele tá sem nenhum arranhão. Olha isso. Pronto. Tá perfeitinho. E aí eu vou apagar ele total. E dar pra minha mãe pra ela configurar do jeitinho dela. Ó. Nossa, que cor linda. É a cor que eu gosto. Queria só uma slime dessa cor. Nossa, mas é muito... Gente, vai no Família Diário da Carol. Que você vai encontrar slime dessa cor. Eu não sei. Nem se a gente já fez um slime dessa cor. A gente já fez? Se você não fez, eu vou fazer. Então, no próximo vídeo aí. Então, galera. Eu vou configurar aqui. E vou voltar aqui mostrando pra vocês ele configurado. Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando meus aplicativos. As coisas. Tudo certinho. E também a gente quer fazer aquele vídeo, né? Comparando todos eles. Sim. A gente quer muito fazer esse vídeo comparando do 3 até o 12. Vai ser super legal. Eu tô super ansiosa. Até pra ver a câmera, né? Porque a câmera, gente, melhorou muito. Então, vou aqui configurar. Galera, já amanheceu. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu fiquei, tipo, até 3 e meia da manhã tentando configurar o meu celular. E assim, teve uma hora que faltavam 10 minutos. Aí o meu outro celular descarregou. Sim, galera. E aí foi tudo de novo. Foi, gente, sério. Foi muito complicado pra configurar. Mas consegui e já coloquei tudo aqui, gente. Veio tudo, gente. Conversa do WhatsApp, todas as minhas fotos. Tudo, 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 tudo que tinha no meu celular está aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Eu já coloquei esse fundo de tela aqui. Aqui todos os meus aplicativos. Tudo certinho. Ó. A tela de bloqueio. Eita, chamei a Siri. Olha, gente. Eu estou muito apaixonada. E logo, logo eu vou fazer um vídeo mostrando cada detalhe dele, né? Tipo, todos os meus aplicativos e tal. Bom, gente. Eu estou terminando esse vídeo aqui acabada. Vocês ignorem, por favor. Mas foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique muito em gostei aqui embaixo. E também se inscreva no canal. Beijão. Tchau. Tchau.